Olá minha turma cristalina, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Hoje eu trago uma pedra super especial, ela se chama merlinita ou merlinite como você quiser chamar. A merlinita é uma pedra de duas cores, ela é opaca e possui as cores preto e branca, só que a parte branca dela é meio leitosa. Geralmente ela é pequena, mas é possível encontrá-la em tamanhos maiores também. Ela possui dureza 7 e a sua origem é do Novo México nos Estados Unidos. E dizem que esta é a única mina existente da merlinita, mas alguns também dizem que pode ser encontrada na Índia. Essa é a merlinita e essa também, só que essa é mais a parte dendrítica, que na verdade é considerada uma variedade de opala dendrítica. É uma mistura de quartzo e psilomelana preta. Ela é uma pedra muito especial e muito poderosa. Por quê? Porque traz sorte e magia para a tua vida. Ela faz você acessar energias da natureza e facilita na comunicação com os elementais da natureza. Ela está ligada à sabedoria dos magos, sacerdotes, xamãs e alquimistas. Inclusive ao mago merlin, aquele dos tempos do rei Arthur. Ela ganhou este nome, pois os seus atributos atraem experiências mágicas e espirituais. Ela te ajuda a estimular intuição, mediunidade, lado espiritual e psíquico. A merlinita pode ser usada no terceiro olho para estimular a clarividência. E também ela é uma pedra de proteção. Geralmente as pedras pretas são pedras de proteção. Que está ligada à nossa chacra da terra. A merlinita é uma pedra que nos traz harmonia, ajuda no nascimento da criatividade e visões psíquicas. Assim o levando para a energia espiritual bem elevada. Ela elimina bloqueios que te impedem de crescer, o medo de mudanças e novas descobertas na sua vida. Ela facilita muito a leitura dos registros akásticos. Que são, na verdade, informações existentes do tempo e espaço de tudo que já aconteceu e acontecerá no universo. Ela também equilibra energias femininas e masculinas. O subconsciente, intelecto e a intuição. A merlinita está sintonizada com os elementos terra, ar, fogo e água. É um purificador energético. Ajuda você a processar experiências negativas, transmutando-as em positivas. Ela ajuda a circular energia e oxigênio pelo corpo todo. Ela também ajuda a poupar energia para que o nosso corpo não se desgaste rapidamente. Ela é ótima para o sistema respiratório, sistema nervoso e circulatório. Também é ótima para intestinos e o coração. E a minha experiência com a merlinita foi diferente. Ela me ajudou a ver a vida de outra forma, muito melhor do que antes. Tanto na forma de agir, como na forma de pensar, por exemplo. E com isso tudo, eu fui aprendendo a me defender fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Na verdade, ela me acalmou, me trouxe mais sorte e abriu as portas em todos os sentidos. Mas, cada situação que eu passei foi apenas um aprendizado e me ajudou a melhorar muito dentro de mim mesmo. Pois eu também era uma pessoa um pouco tímida e ela me ajudou a me libertar um pouco mais. E, a cada dia, os cristais foram me ajudando a melhorar mais e mais. Então, eu falo para vocês que, seja a merlinita ou qualquer cristal, eles nos ajudam de uma forma diferente. Então, se vocês tiverem a merlinita, vai ser ótimo para vocês. Eu recomendo muito. Mudou a minha vida e vai mudar a vida de vocês também. Eu conheci a merlinita após um trauma energético que eu tive. E ela ajudou a reforçar a minha mente, o meu espírito. Ela trouxe mais luz para a minha vida. A verdade foi essa. E eu fui aprendendo ao longo do tempo. E hoje, eu tenho a maior paixão por essa pedra. Além de outras que eu experimentei antes e que também foram responsáveis por me trazer até ela. E esse foi o vídeo da merlinita. Se você gostou, não se esquece de me dar aquele joinha. Partilhe um vídeo para aquela pessoa especial que adora informações sobre o reino mineral. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Eu desejo mais uma semana de paz, amor e luz no coração de cada um de vocês. Agradeço a audiência de todos. Um beijo para todos que me acompanham. Fiquem com Deus e eu volto no próximo vídeo. Até lá. Fiquem com Deus e eu volto no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL